Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, bem no compasso, bem junto ao passo, do passista, da escola de samba, do Largo do Estácio. Estácio, acalma o sentido dos erros que faço, eu trago, não traço, faço, não caço, do amor, da morena maldita, Domingo no Espaço. Fico manso a manso a dor, Holiday é um dia de paz, Solta o ódio, mato o amor, Holiday eu já não penso mais. Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no Estácio, Bem no compasso, bem junto ao passo, do passista, da escola de samba, do Largo do Estácio. Estácio, acalma o sentido dos erros que faço, eu trago, não traço, faço, não caço, do amor, da morena maldita, Domingo no Espaço. Estácio, rola Estácio, Luiz Melodia. Tchau, 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 Luiz Melodia.